E aí, pessoal, tudo bom? Professor Denison aqui, tá? Olá, Estanta Rita, Pintos Piauí, projetando competências, liderança além do primeiro lugar. Essa é a quarta aula do sexto ano, certo? E nessa aula de hoje a gente vai apresentar um novo conteúdo, tá bem? Então, as outras aulas a gente já passou, as unidades do capítulo, já fizemos correção, e hoje a gente vai passar um conteúdo que tá no segundo livro, certo? Que é o conteúdo sobre plurais de substantivos. Então a gente vai aprender hoje como funciona todas as regras, como é que são feitos o plural dos substantivos em inglês, tá bem? Então vamos lá. Eu mesmo peguei esses slides, tá? Pra gente se usufruir só daqui, pra que vocês possam voltar toda a atenção de vocês aqui. Na próxima aula eu vou dizer pra vocês qual a página que vocês devem estar fazendo no livro azul de vocês, certo? Isso não é mais o livrinho verde, não é do English Information, é do livro azul, do grammar, grammar book, tá? Então o livro azul, que é o livrinho de gramática, é o que vocês vão estar usando hoje. No caso vocês vão estar só acompanhando por aqui, por enquanto, tá bem? Aí vocês tinham aí, né, plural dos substantivos, em inglês é plural of nouns, tá? Plural dos substantivos. Para se formar o plural dos substantivos em inglês, como regra geral, assim como em português, deve-se colocar a letra S ao final do mesmo. Então a gente já sabe a regra geral, tá? A regra geral para formar o plural dos substantivos é colocar o S no fim da palavra. Colocou o S de modo geral, a maioria dos casos tu vai colocar o S e teu substantivo vai estar no plural. Beleza? Segue dois exemplos aí. O primeiro exemplo é notebook. Notebook que é um falso cognato. As pessoas costumam achar que é notebook, mas não é. notebook é caderno, tá? Note é o verbo de fazer notação. Book é livro, então livro de anotações é o que a gente chama de caderno. Notebook. Tá? E o plural de notebook é notebooks com S no final. Certinho? O segundo exemplo é eraser. Eraser. Eraser é borracha. Apagar ou apagador. Tá bem? é é tudo que dá essa ideia de apagar. Eraser é o verbo apagar. Então, quando eu quero colocar esse substantivo aí no plural pra falar de borracha ou de apagadores no inglês, a gente coloca S. Tá bem? então fica erasers. Erasers. Tranquilo? Então, o próximo slide, ele fala o seguinte, para formar o plural de alguns substantivos, nós devemos seguir algumas regras. então vão ter substantivos que vão ter algumas outras regras, tá? Vão ser terminações específicas que vão ter que mudar, assim como acontece no português. A gente tem a regra geral no português, que é de acrescentar S, mas tem alguns substantivos que têm uma formação diferenciada. Por exemplo, substantivos terminados em L, no português, pastel. Não bota pastels, não fica assim, certo? Isso só é errado, então, de acordo com a gramática do português, é pastéis, não é isso? No inglês, a gente vai ter algumas situações de substantivos que vão precisar seguir alguma outra regra para concordar de maneira correta, certo? E são essas regras que a gente vai ver a seguir. Primeira regra. Nos substantivos terminados em X, SH, CH, S e Z, As palavras que terminarem com essas consoantes aí, vocês vão ver que a regra que faz é acrescentar ES, tá bem? Para qualquer substantivo terminado com essas consoantes, a gente acrescenta ES. Segue os exemplos aí. Vocês têm box, que é caixa. Plural de caixa, que é caixa, vai ficar boxes, tá? Vocês têm brush, que é escova, vai ficar brushes, que são escovas. Vocês têm beach, que é praia, vai ficar beaches, tá? Vocês têm bus, que é ônibus, vai ficar buses. Vocês têm bus, que é zumbido, vai ficar buses. Então, box termina com X, acrescenta ES. Brush termina com SH, acrescenta ES. Beach termina com CH, acrescenta ES. Buzz termina com S, acrescenta ES. E Buzz termina com Z, acrescenta ES também, certo? Seguindo aqui, a gente vai ter essa segunda regra. A segunda regra é a regra do Y, tá? Então, quando o substantivo terminar em Y e ele for precedido, precedido aqui vem antes, tá? Se antes do Y, tu tem uma consoante, se precedido do Y tem uma consoante, o plural é formado trocando esse Y por IES. Então, tu vai tirar o Y da palavra, vai colocar IES. Por exemplo, tu tem fly. Professor, fly não é voar. Também é voar, certo? Mas pode ser o substantivo mosca. Então, fly pode ser mosca. Nesse caso, tá sendo mosca, tá? E pra fazer o plural disso, pra falar moscas, tu vai trocar o Y por IES, beleza? Então, fly vai ficar flies. Embaixo, tu tem baby, que é bebê. Baby, tu vai trocar o Y por IES. Então, vai ficar babies, o IES no final, certo? Quando o Y for precedido de uma vogal, porque eu falei que aquela regra se aplica quando o Y é precedido de consoante. Quando ele for precedido de uma vogal, acrescenta-se, é a regra geral, acrescenta-se, tá? Então, tu tem aí play, de uma peça aqui atrás, fica play, se toy. Que é brinquedo, fica toys. Terceira regra é pra os substantivos terminados em O. Vai acontecer uma coisa parecida com o Y, tá? O O também vai ter essa ideia de quando é precedido por consoante. Quando ele é precedido por consoante, o plural dele acrescentado é S. Aí tu tem o exemplo aí, tomato, 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 é tomate. O O vem precedido de T, que é consoante. Então, fica tomatoes. Tu acrescenta-se. Tu tem negro, negro, também é precedido de consoante, precedido de R. Tu vai acrescentar o ES. Tu vai acrescentar o ES, negros, tá? Que é o O também. Então, tá acrescenta o ES, certo? Então, se for precedido de consoante, é S. Se o O for precedido de vogal, somente S. Quarta regra. Substantivos terminados em F ou FE, troca-se os mesmos por VES, tá? Então, tem alguns exemplos aí. Quando terminar em F ou FE, troca por VES. Por exemplo, cough, que é bezerro, fica coughs. Elf, que é duende, fica elves. Half, que é metade, fica halves. Knife, que é faca, fica knives. Leaf, que é folha, fica leaves. Life, que é vida, fica lies. Loaf, que é pão, fica loves. Self, nesse caso a gente pode traduzir como ego, tá? Fica selves, mas self é a ideia de alto, de uma coisa que tu mesmo faz, que é pra ti. Sheep, que é feixe, fica sheaves. Shelf, que é prateleira, fica shelves. Teeth, que é ladrão, fica thieves. Wife, que é esposa, fica wives. E wolf, que é lobo, fica wolves, tá? Assim como em português, com os substantivos lápis e pires, entre outras em inglês, há substantivos que têm a mesma forma no singular e no plural. Então tem palavras que singular e plural vão ser a mesma coisa, assim como acontece no português. Português lápis, um singular e no plural, é a mesma palavra, um lápis, dois lápis, certo? Porque são palavras que já terminam em S, então eles já geram essa ideia. No inglês, não necessariamente vai terminar em S, mas vão ter alguns casos específicos que isso acontece, como por exemplo, ship, dare, throat e fish. Beleza? Esses substantivos aí, tanto no singular como no plural, são escritos do mesmo jeito. Certinho? Certos substantivos têm plural irregular. São aqueles que possuem forma própria. São eles. Man, woman, foot, goose, tooth, mouse, louse e child, certo? Essas palavras aí, elas vão ter um plural próprio, certo? Então, man é man com e, a pronúncia é a mesma, mas o significado é diferente. Man com a é singular, man com e é plural. A mesma ideia se aplica em woman. Woman com a é mulher, woman com e é mulheres. Embaixo vocês têm foot, plural de foot é fit, troca os dois óculos, dois e. Mais embaixo vocês têm girls, que é giz, plural. Então, é ganso, girls e giz, é gansos. Vocês têm tooth, que é dente, e teeth, que é dentes. Vocês têm mouse, que é rato, e mais, que é ratos. Vocês têm laws, que é piolho, e lies, que é piolhos. Vocês têm child, que é criança. E children, que são crianças, tá? Então, existem algumas regras para se seguirem, tá? Vamos recapitular as regras. Você tem a regra geral, que é o S. Você aplica o S em todos os substantivos, a não ser essas exceções. Tu tem a primeira regra aí, que é a do terminado em S, S, H, C, H, X e Z, que tu acrescenta S. Tu tem também a regra do Y, que o Y, se ele é terminado numa palavra precedida de consoante, tem o Y, depois tem a consoante. Tu vai trocar o Y por I, E, S. Tu tem, quando o Y é precedido por vogal, que tu só acrescenta S. Tu tem a regra do O. A regra do O, quando o O é precedido por consoante, tu acrescenta S. Quando ele é precedido por vogal, tu acrescenta só S. Tu tem a regra do FE e do F. Aqui tu vai trocar o F ou o FE, dependendo da palavra, por V, E, S. E tu tem os plural e regular desses substantivos aqui, tá? Então, é basicamente isso, certo? É um conteúdo fácil de se aprender. Espero que não tenha ficado dúvidas, espero que todo mundo tenha entendido, tá bem? Próxima aula a gente vai fazer exercício sobre isso. Eu vou mandar o exercíciozinho no livro e já vou fazer a correção logo em seguida. Em seguida, no mais, um abraço a todos vocês, tá? Se cuidem e continuem estudando.